Oi meu sertão, isso aqui é o mesmo, mais uma vez meu sertão, minha velha Bahia, lá no velho dos cafés. A gente vai dar Bahia lá e fez o curaçá aí, aí lá que fez, eu vou dar uma presença, vamos cuidar que tá de noite, a posta aí no valor de oito mil reais, olha o tempo fora que chega em torno de quase quinze mil reais, vamos cuidar que tá de noite viu, vamos açoitar, não é só fizeram que é o bom, tchau. Aí galera, agora vamos aqui, posta no Rio de Janeiro agora, o Guaquerorê, o Viní e o Irã, aqui no lado do curaçá, vale de quatro mil reais, deixa eu ver isso aí, Leandro. E aí